Hum, não é de hoje que a vida sexual dos famosos gera curiosidade em muitos fãs daqueles que amam a TV brasileira, o cinema, o teatro. Então a gente separou 20 famosos, gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais e alguns que não tem nada a ver, mas que vira e mexe tem algum fofoqueiro de plantão, algum site de plantão querendo tirar um famoso do armário. Então, você sabe quem são os famosos gays, bissexuais, pansexuais e aqueles que são héteros? Sim ou não? Acompanhe o vídeo, tá só começando. 20 famosos gays, lésbicas, pansexuais, bissexuais ou que não saíram do armário. Mas antes disso, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho porque o seu blog social tá começando bem gostosinho só pra você, só pra você mesmo. Fala galera! E aí, já curtiu o vídeo? Vamos começar por Marco Nanini. Ele que viveu o Lineu na grande família e vários outros papéis. Qual aquele que mais te encantou? Bom, adorei o Lineu, adorei o professor Pancastro, Laineta Mundo Bom e vários outros trabalhos. Pra quem não sabe, desde 1987, Fernando Libonacci, empresário, é o grande amor do Marco Nanini. Maria Zilda Bethlen, bom, sempre foi uma das atrizes mais, digamos assim, lindas da TV Globo. Mas o que muita gente não sabe é que ela já namorou alguns famosos e também algumas famosas. Hoje em dia, ela nem liga pra fofoca. Tá solteira, super feliz. E aí, que mulher linda, que voz linda a Maria Zilda tem. Outro nome chegando é Luiz Fernando Guimarães, o Rui de Os Normais. Ele é casado desde 2004 com o empresário Adriano Medeiros. Em 2019, eles renovaram os votos, uma cerimônia que chamou a atenção de muita gente nas redes sociais. Grande ator, grande humorista. Gira que tem muito mais gente nessa lista de hoje. Outro nome é Miguel Falabella. Muita gente sempre especulou, bonitão, ator, galã. Ele diz que nunca teve fama de machão e que nunca quis mostrar pra ninguém que ele era heterossexual. Muita gente tem curiosidade de saber que é o namorado ou a namorada do Miguel Falabella. Jura que não? Eu acho que muita gente quer sim. Outro nome chegando é Alexandre Borges. Ele foi casado com a também atriz Julia Lemads, mas em 2018, um vídeo dele com uma travesti bom circulou nas redes sociais e até hoje muita gente quer saber. Afinal, um homem bonito desse é gay, não é? Por enquanto, não é. Não tem nada de saída de armário. Só um vídeo antigo que gerou muito bafafá. Tem mais, tem o Rodrigo Simas, que em 2018 teve que aguentar muita, mas muita fofoca em vários sites de fofoca. Hoje, ele namora também global a Agatha Moreira. Desde o final de 2019, eles estão juntos e formam sim um belo casal. Acabaram-se as fofocas? Sim ou não? Eu acho que agora tá tudo certinho, tudo no lugar. Tem mais, tem Jesuíta Barbosa, um dos melhores atores da nova geração da TV Globo e também do Brasil. Muita gente ainda questiona e muita gente não acredita, mas ele nem liga. Pode chamar de gay, pode chamar de viado. Ele dizem que namorou um famoso fotógrafo, mas ficou no passado, o relacionamento chegou ao fim. Tem outro nome chegando? Tem sim, tem Caio Castro, o bonitão que namora com a Grazi Massafera. Em 2012, teve boatos não confirmados. Ele ganhou um carro aí do diretor global Wolf Maia e muita gente comentou. É namoro, é amizade? Bom, se tornou só amizade. Quase 10 anos se passaram e não tem nada mais que uma boa amizade. Tudo indica que é hétero. Você acredita sim ou não? O Henry Castelli também se cansou dessa história de muita gente questionar a sexualidade do bonitão. Em 2019, ele abriu o papo pra revista Quem e avisou. Quem quer saber, que procure. Na visão dele, ele não é o negócio dele. É mulher, é só boato. Ele não curte homens. Muita gente fica nessa especulação. Tem mais um nome, Reinaldo Genechini, que em 2020 encerrou as especulações. Ele garante que é pansexual, gosta de homem, gosta de mulher. Ele não sente atração pelo sexo oposto. Ele quer simplesmente ser feliz. Claro, e muita gente lembra que ele foi casado com ninguém mais. Nada menos que Marília Gabriela, uma das melhores apresentadoras da TV brasileira. Gira também chegando o Zeca Camargo. Todo mundo lembra, na época do Fantástico, muita gente especulou que ele teria sido o pivô da separação do ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira, o Raí. Bom, o tempo passou. Muito se falou. Mas nada se confirmou. O Zeca tem uma vida bem discreta, bem particular. Acho que nada com o Raí. Será? Eu quero saber. Olha só. Ela, Maria Bethânia, muita gente sempre quis saber quem era o namorado ou a namorada dessa linda cantora brasileira. E ela confessou em 2019 que teve um namorico com o Fábio Júnior. Mas Léo Dias diz que ela namora atualmente com uma estilista carioca mãe de um ator global. Quer saber? Aqui no bloco social tem essa história. Pesquisa. O Ari Fontoura foi tirado do armário por Maria Zilda Bethlen em uma live em 2020. Segundo Maria Zilda, o ator revelou lá na década de 1970 que ele era gay. Isso mesmo. Muita gente ficou surpreso porque o Ari sempre foi muito discreto. Mas é um dos atores mais queridos do Brasil. Sim ou não? Eu acho que sim. O Neila Torraca foi casado com mulher. Isso mesmo. Mas desde o ano de 1996 é casado com Eddie Botelho. O Vlad da novela Vamp não esconde de ninguém. Ele está super feliz com relacionamento com mais de 20 anos e com certeza também um dos melhores atores do cinema e da TV brasileira. Sim ou não? Tem mais um nome chegando e esse não é. Apesar de muita especulação, muita gente querer saber, o humorista Paulo Vieira namora com Ilana Salles desde 2017. Muita gente até questiona nas redes sociais. Mas como assim? Pode ou não pode? Pois é. Ele é muito apaixonado pela namorada. Será que vem casamento por aí? Eu acho que vem sim. É só aguardar. Tem mais um nome chegando. É o Diogo Vilela na Globo desde os anos 1980. TV Pirata. Ele está no Zorra Total. E diz que é solteiro e feliz. Isso mesmo. Solteiro e feliz. Que não tem namorada nem namorado. Mas aí, qual a sua aposta? O Diogo Vilela é hétero? É gay? Eu sei que bom ator com certeza é maravilhoso. Tem outro nome chegando. É o Carmo Della Vecchia. Que muita gente ficou perplexo ao saber que ele apoia a causa gay. Dizem, dizem os sites de fofoca que ele já namorou um autor global. Quer saber mais? Pesquisa aqui no bloco social que tem essa notícia. Será que sim? Será que não? Ele não desmente. Muita gente ficou feliz com essa notícia. Será? Tem mais dois nomes que não são. Apesar de excelentes atores, Matheus Solano e Tiago Fragoso ficaram super famosos como Félix e Carneirinho. Mas na vida real, eles são papais casados com mulheres e tem cada um dois filhos. Se fossem gays e formassem um casal, seria um casal muito bonito. Você concorda? Discorda? Tem, encerrando nossa lista, Matheus Nastergalli. Um dos melhores atores do Brasil todos os tempos. Por que não? Ele se considera bissexual. Ficaria com homens e também ficaria com mulheres. Mas de vez em quando, por aí, é fácil, fácil encontrar ele dando um selinho em um ator do sexo masculino. Claro. Bom, e aí? Gostou da nossa lista? Tem alguma coisa pra revelar pra gente? Deixa seu recado. Deixa agora mesmo. Você e sua participação. É super importante aqui no bloco social. Todo dia, como você sabe, tem fofoca, tem notícia, tem revelação. Aqui no seu bloco social. Aquele beijo. Tchau, tchau.